Foi um encontro de cerca de duas horas. Jorge Marques, jornalista português, estado de regresso à terra que lhe acolheu no período antes da independência, num dos momentos mais difíceis da sua vida. O encontro com o Presidente da República foi emocionante, disse Marques. É emocionante, note que eu parti daqui três dias depois da independência de Santo Meio-Príncipe, cheguei aqui após a viagem à Nigéria, uma viagem que foi clandestina, porque a minha vida aqui corria perigo naquela altura. Eu era jornalista da revista Semana Ilustrada, dei todo o meu apoio, tive aí muitos problemas com alguns colonos, furaram-me os pneus da navalhada, com forcas, etc. Eu já andava com aquela ideia de fazer uma travessia à Nigéria para demonstrar que as canoas podiam ter chegado aqui. A viagem à Nigéria por meio de uma canoa e a escalada ao Pico de Cão Grande, cujo Jorge Marques é o único indivíduo que conseguiu realizar até hoje, são algumas histórias que mercaram a vida do jornalista português, cidadão estrangeiro, que colocou-se ao lado dos nacionais na luta pela independência de Santo Meio-Príncipe. Eu também, de algum modo, me envolvi na luta de libertação, até era jornalista, na altura falei com todas as entidades, enfim, mas reconhecia, pus-me ao lado do movimento. Era um processo imparável, os eventos da história superaram em Portugal e tinham que continuar, e havia muitas forças aqui que se opunham, que não queriam que Santo Meio-Príncipe fosse independente. Assim aconteceu em 12 de julho de 1975 e, três dias depois, Jorge Marques deixou o país, depois de 39 anos regressou e, no encontro com o Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, trouxe-se algumas lembranças da altura. No Palácio, na altura, ofereceu-me a bandeira de Santo Meio, ofereceu-me a bandeira e ofereceu-me esta camisola. Portanto, esta camisola, já agora, já agora, não sei se alguém se importa, eu ofereci-me esta camisola, está aqui, 39 anos depois, está aqui, estou aqui com ela. Ela acompanhou-me nos momentos de alegria, de angústia, na solidão, na fome, na sede, foram momentos muito difíceis e dramáticos, mas estou vivo, é uma grande felicidade estar aqui num local tão maravilhoso. Vivo e tem um grande sonho que gostaria de ver concretizado agora com o apoio do Presidente da República. Eu vim propor a ele, para, sobre a sua égide, promover, junto dos restantes países, uma regata, uma regata, desde, envolvendo Angola, todos os países, Camarões, Gabão, Nigéria, Guiné-Cutorial e, anual, três canoas, cada país colaboraria com três canoas, a Vela e a Ramos, devidamente apoiada. Qual é o objetivo? O objetivo é promover conferências, porque o Golfo de Guiné também corre a muitas ameaças, temos a peritaria, a poluição, etc., e proceder a estudos arqueológicos nas diversas ilhas. Jornalista português Jorge Marques, no reencontro com a sua história em São Tomé e Príncipe.